Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aqui mais uma opção custom pros emuladores Lois Algo que a galera vem esperando bastante tempo, mas eu decidi lançar só agora devido aos testes A opção de poder arrastar as janelas na tela Primeiro eu vou abrir o MUL sem a opção extra ativa Pra mostrar, pra verificar o original Normal como o MUL é, as janelas fixas na tela Não pode arrastar, não pode fazer nada Ativando aqui no Float Windows Colocando 1, salvando Gerando um novo plugin premium Aqui já vai estar ativa essa opção Essa opção tem bastante ponto positivo E na minha opinião ela tem um ponto negativo só Eu vou mostrar pra vocês qual é Eu quero que todo mundo fique ciente desse ponto negativo Pra depois que fizer a aquisição não reclamar Aqui a gente já pode arrastar as janelas Qualquer uma Qualquer uma aliás Não qualquer uma A janela de parte não pode ser arrastada Porque como o Lois fez o esquema de parte pra 10 membros Acredito que ele tenha reprogramado essa parte interna E eu não consegui mover por esse motivo O MUL helper Também não move E se eu não estou enganado Essa Eu acho que são essas três que não movem Essa move Guild move Se não me engano é só essas três Se caso a janela ficar bugada Por exemplo assim Ah eu não consigo mais pegar pra arrastar pra cima É um exemplo né Eu não consigo mais pegar pra arrastar pra cima Basta segurar o Alt e apertar R Qualquer janela que estiver fora do lugar Se você Se ela estiver aberta no momento que ela está fora do lugar Se apertar Alt e R Ela vai resultar pro lugar original Certo? Todos os itens acompanham a tela certinho Essa janelinha aqui Ela tem um Fix Tá vendo? Ela nunca vai ficar por trás da janela do inventário Pelas janelas Pelas outras janelas Ela fica pela frente Tá? Ah o lado negativo Vamos supor que Tenha duas janelas com itens em cima O item A função que renderiza o item Na tela Qualquer item Ela fica por cima de tudo Menos por cima do mouse O mouse é a única coisa que fica por cima do item Tá? O que acontece? Se você passar uma janela por cima da outra O item vai ficar por cima da janela Infelizmente essa é uma função que não tem como modificar na Season 6 Tá? Esse é o único ponto negativo Claro que ninguém vai usar as janelas assim, né? Sempre uma do lado da outra Mas é bom que a pessoa fique ciente que isso acontece Não tem como mudar Na Season 8 isso não acontece Porque a Season 8 conforme você seleciona janelas A janela selecionada vem pra frente E cada item da sua janela é renderizado separadamente Vou dar um exemplo aqui com o baú também O baú também acontece Ó Tá vendo? Não interfere Você não consegue pegar o item em nada Ó Não consegue pegar A menos que tire a janela de cima Certo? Infelizmente esse é É um bugzinho aí Isso não tem como corrigir Não existe uma forma de corrigir isso Tá? Fora isso Tudo funciona certinho Ah tá Deixa eu mostrar outra questão aqui Eu coloquei de forma gratuita aqui no plugin Pra quem adquirir essa questão aí Esse novo pacote Quiser adquirir o pacote com essa nova função do float windows Ou quiser Adquirir a partir de hoje no caso Vai pegar essa função aqui ó Transparence windows E já tem essa daqui também Redução de memória Parece que você já tem no emulador luz Mas eu coloquei aqui também Transparence windows Se você colocar um As janelas vão ficar semi-transparentes Toda a sudden I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so We can be in okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I'll see the personage lá atrás Todas as janelas São originais Me perguntar esses dias Esses dias se o cash shop também Sim, o cash shop também Skill tree A única que eu não consegui fazer foi essa Porque ela foi reprogramada pelo luz já Ela já não tá mais no name.exe Fechou É isso aí Espero que tenham gostado aí Dessa função E até a próxima Valeu galera